Olá pessoal, eu sou o professor Rubens Sampaio, estou aqui para mais uma nova microaula sobre o tema local de estudo. Você já escolheu o seu local de estudo, essa foi a orientação da primeira microaula. Você já escolheu o seu local de estudo, já encontrou o seu local de estudo. Agora a segunda orientação é essa, estude sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Outra orientação que parece ser muito óbvia, mas não é tão óbvia assim, porque o que eu vejo é que muitas vezes os estudantes não ligam para o local em que eles vão estudar. E aí eles ficam pela casa, perambulando, tentando achar um local para estudar. Ah, hoje eu vou estudar na cozinha, hoje eu vou estudar na sala, hoje eu vou estudar no jardim, hoje eu vou estudar no banheiro, hoje eu vou estudar no meu quarto, hoje eu vou estudar no quarto da minha mãe, no quarto do meu pai. Aí vira uma confusão. E enquanto você está procurando lugar para estudar, o que acontece? O tempo passa, o tempo passa. E às vezes o sujeito começa a contar o tempo de estudo da hora que ele começou a procurar o lugar. Aí passaram-se 15 minutos, ele não achou lugar nenhum, mas já está contando como o tempo de estudo. Está vendo? Está se auto-enganando. Então, você tem que, como foi dito na orientação anterior, você tem que encontrar o seu local de estudo. E agora você tem que estudar sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. É ali que você vai, enfim, elaborar, passar vários dias da sua vida, várias horas da sua vida. Então, tem que ser um local confortável, um local agradável, porque você vai estudar nesse lugar todos os dias. Você vai estudar nesse lugar todas as vezes que você tiver que estudar. Beleza? É uma orientação simples, mas é uma orientação muito, muito, muito importante. Depois eu vou falar por que isso é tão importante assim. Mas é uma orientação fundamental estudar sempre no mesmo lugar, porque isso vai evitar distrações. Isso vai evitar distrações. Você já vai começar a estudar e já sabe para onde você vai. Isso já está resolvido. Eu vou estudar agora. Bom, vou ver onde que eu vou, onde que eu vou estudar hoje. Vou ter que caçar um lugar para estudar. Não, não, não é assim que funciona. Você sabe que vai estudar, agora é o seu horário de estudo e você tem que saber para onde que você está indo. Beleza? Agora, por hoje, é só. Essa é mais uma microaula do nosso curso Como Estudar, Técnicas Avançadas de Organização do Estudo. E ficamos por aqui. Você agora, por favor, dá um like aí se você gostou. Entra no nosso site www.comestudar.com.br e faça o DASH, o Diagnóstico e Avaliação dos Seus Hábitos de Estudo, lá no nosso site www.comestudar.com.br Dá um like e passa para a próxima aula. Obrigado, um beijo, um abraço, até mais.